Terapia pras pessoas Ah, isso muda o mundo Por que diz isso, não? 2021 Ah, é? Deu meia-noite e eu sumi Com um pratinho violento Meia-noite e eu sumi Com um pratinho violento Geral soltando o fio Não, pagos não, respeita os bichos Geral comemorando e eu comendo Aê, comendo Aê, comendo E eu comendo Aê, 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 comendo